Estão deixando a gente sonhar com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Vamos ver. Eu sempre digo, não precisa acreditar no Paulo Figueiredo. O Obama não me deixa mentir. Eita. Obama, veja essa notícia aqui. Eita. Obama admite falta de empolgação por Harris e busca mobilizar eleitores negros. Barack Obama entrou com força na campanha presidencial dos Estados Unidos. Em seu primeiro evento em Pittsburgh, Pensilvânia, que promete ser estado-chave. Pensilvânia é um dos estados fundamentais. O ex-presidente reconheceu que, em apoio à Kamala Harris, ainda não vimos o mesmo tipo de energia e participação em todos os cantos de nossos bairros e comunidades que vimos quando eu me candidatava. Durante o encontro com o grupo Black Voters for Harris, eleitores negros para Harris, Obama sugeriu que os homens pretos não estão apoiando Kamala Harris tanto quanto ele acredita que deveriam, por era ser mulher. Isso parece ser mais pronunciado entre os irmãos. Vocês estão inventando todos os tipos de desculpas. Chamou de machistas. O próprio Obama, que a gente deve lembrar, que demorou a se pronunciar sobre o apoio à Kamala Harris, admitiu que eles estão que nem barata tonta. Ele tem andado pelas cidades dos Estados Unidos e tem notado, e as pesquisas estão mostrando isso. A Kamala Harris não empolga. Simplesmente não empolga. Chata. Todo mundo vê que a Kamala Harris é uma candidata fraca e que ela está indo mal. E aí, foi mal em tudo que fez na vida. Essa percepção está sendo alcançada. Agora, a Kamala Harris também não só está enfrentando essa crise com os grupos demográficos principais, como também uma crise interna na campanha dela, entre a campanha dela e a equipe do presidente Joe Biden. De novo, vejam essa reportagem do site Paulo Figueiredo Show. Eu falo do site Paulo Figueiredo Show porque simplesmente não tem outro lugar na mídia onde você... O cenário é muito grande. Onde você consiga acompanhar esse tipo de notícia. Por isso que a gente está reacentando ele. Tensões aumentam entre a equipe de Biden e a campanha de Kamala Harris. De graça. A notícia é de graça no site Paulo Figueiredo Show. Bota aí para a gente, Bruno. A matéria diz assim. As tensões estão crescendo entre a administração do presidente Joe Biden e a campanha da vice Kamala Harris, com membros sêniors da equipe de Biden sendo rotulados como emocionalmente envolvidos demais para apoiar totalmente Harris após ele ter sido forçado a sair da corrida presidencial. Revelaram as fontes internas do Axios. Biden e Harris, ou seja, o time do Biden é puto com o time da Kamala Harris e por isso o apoio é um apoio meia boca. Biden e Harris têm tido dificuldades para se alinhar desde que ela anunciou que substituiria Biden com a principal candidata democrata em julho. Um exemplo recente ocorreu quando o Biden realizou uma conferência de imprensa improvisada no momento em que Harris estava prestes a realizar um evento em Mística na última sexta-feira, o que garantiu que ela recebesse menos cobertura ao vivo. Antes disso, Harris criticou o governador da Flora Ron DeSantis por supostamente ter ignorado sua ligação sobre o furacão Milton, o que ele negou ter recebido. Logo antes de Biden minar sua declaração, elogiar DeSantis, chamando de gentil e cooperativo, diz o Axios. Além dessas falhas públicas entre a administração e a campanha, um aliado próximo de Harris disse à publicação que alguns assessores sênios de Biden não estão totalmente comprometidos em apanhar o novo ticket presidencial, sentindo-se desrespeitados. De acordo com pessoas familiarizadas... Isso é fofoca de bastidor do Axios, mas vamos lá. De acordo com pessoas familiarizadas com os bastidores da Casa Branca e da campanha, vários membros da equipe de Biden migraram para a campanha de Harris, mas alguns se sentem rotulados como desleais por fazer essa transição ou até mesmo por considerá-la. Dentro da própria equipe de Harris também há tensões entre aqueles que sempre foram leais a ela desde o início e que os novos membros que vieram da equipe de Biden... Eu tenho um ditado bom no Brasil que diz o seguinte... Casa onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. E é isso que está acontecendo. Falta voto. Falta voto. Eu estava conversando com o meu querido doutor Marcelo Ribeiro... E ele está dizendo... É impressionante como a campanha da Câmara Harris parece desesperada. Até brigando com o Biden. O Biden nunca aceitou. O Biden nunca aceitou o golpe que ele sofreu. E no que isso está se refletindo? Deixa eu dizer para você que está assistindo em casa. Nós vivemos hoje o melhor momento até agora da campanha do Trump desde que a Câmara Harris se tornou a candidata. E não sou eu que estou dizendo. Não é o Paulo. Se você pegar o PoliMarket... Bota aí para a gente o PoliMarket, Bruno. Vou até ver se houve algum... Meu Deus! Bota o meu aí para a gente, Bruno. Atualizado. O que você tiver. Olha que loucura, Bruno. Tira um print atualizado no site do PoliMarket e pede para o João mandar para você. O número que a gente fez antes de entrar no programa era que a Câmara Harris estava com 43% de chance e 56,5% do Trump. Isso para vocês entenderem. É um mercado de apostas globais. É onde as pessoas... O que as pessoas, não interessam os institutos de pesquisa, estão apoiando o que vai dar nessa eleição. Então, é sempre correto. O print que a gente tinha antes de começar a roteirizar o programa hoje, há mais ou menos duas ou três horas atrás, era esse. 56,5% Câmara, Trump, e 43% Câmara. Eu entrei no PoliMarket aqui agora, e eu não sei se vai dar tempo do Bruno colocar na tela, mas hoje o número atual é que o Trump está com 57,9% contra 41,9%. Em nenhum outro momento a boca do jacaré abriu tanto assim. O Trump está neste momento com 17... 16, perdão, pontos de vantagem sobre a Câmara Harris. O Bruno está botando aqui. Está de um milagrinho chamado Lourdes. Se vocês olharem o gráfico de tendência, que a gente estava vendo no anterior, vocês vão ver o tamanho da boca do jacaré que abriu. Ora, reparem, a gente está aqui um mês atrás, em 22 de setembro, a Câmara estava com um certo grau de favoritismo. Depois a coisa ficou embolada, e estava mais ou menos embolada, e depois disso, hoje, não é opinião do Paulo, não é opinião do Guga Chakra, opinião do fulano, opinião do Beltrano. O fato hoje é que Trump tem a maior vantagem em termos de favoritismo em relação a Câmara Harris. Isso é importante porque é onde as pessoas estão botando o seu dinheiro. Não é Instituto A ou Instituto B ou Instituto C. É a sensação da população em onde elas estão botando esse dinheiro. E aí eu pergunto para vocês, se nós temos uma mídia que chega ao ponto de editar, para consertar a resposta da Câmara Harris na CBS, nos 60 Minutos, como pode, que é o fantástico americano, vamos chamar assim, como pode a população estar 16 pontos achando que o Trump é favorito? De novo, não é opinião do Paulo. E numa semana, esse avanço foi significativo. Olá, eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo e do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente. Está na descrição, gente. Fortalece lá no like. Muito bom o canal de cortes. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.